Eu tava doidão e do nada apareci na sua casa E agora tô aqui mas tô preocupado que história mal contada Seu nome é Noah, o meu é Caleta, tô meio confuso sobre quem é tu Acordei na casa de um cara esquisito, então responde logo tu cumeu Se só quer me ajudar, porque procuro sentido pra viver Pro buscar a vinheta me procurar, pelo visto alguém quer me ver morrer Qual foi? Não tô te entendendo, me criou desde pequeno E botou minha cabeça a prêmio e você cara recupera Que vai me matar mesmo, deixa eu fumar um beck ligeiro É meu último pedido, então na moral tenha pena A fumaça toma conta, eu só não contei que meu poder fazer Com que meus oponentes sintam minha lomba Onde tá seu bem? É meio viadagem, diz esse ajoelhado Mas a réu é que eu engoli Cara, eu não sei quem me botou a prêmio pra ter tanto mercenário na minha porta Mas acha que vai ser fácil me matar, é porque nunca me viu um cheirado de cor Qual foi? Seu comédia tá lento demais Um soco, um soco, um inglês na sua cara Você vai morrer, então diga bye bye Na ponta da faca ou no cano da arma Quando tá merda, cê chama o Caleta A recompensa mais difícil do mundo Pelo visto essa do que me pensei Roteu tanto ela que eu já fumei tudo Car, caca leve, resta pra teu foco Car, caca leve, jurado de morro Car, caca leve A gente sente fuma, te deixa porrada Te mato antes, eu feito no verdor Regul, puxa o print Car, pura, maça fuma Me ajuda no meu rei, me ajuda, meu rei Eu vou te ajudar de ver Parceria, seria do formato Car, caca leve, resta pra teu foco Car, caca leve, jurado de morro Car, caca leve A gente sente fuma, te deixa porrada Te mato antes, eu feito no verdor Ok, ok, então me explica pra eu poder entender Tô te levando a sério, então me fala por que não quer viver É que desde que eu perdi alguém que eu amava Não sinto mais nada em nada que eu faço Não quero continuar, mas tem um queixa sentido Olha que papo de capaço Dentro de organização, onde caçarão, que quer me matar? Eu serei a isquia então pra caçar o líder dele, Salazar Se o Noah tá comigo, então não tem desculpa Uma perseguição de carro e preciso de ajuda Não quero ser pessimista, mas puta que pariu Eles tão visor de basuca Certo de jorna na floresta, racha o curso vai da mesa Mas de virta mercenários já estão procurando a gente Correndo, temos que fazer a limpa, então atira em tudo Que se mexe em nossa frente Tô fugindo, tô cercado, jogo, que eu faço, que eu faço Ondeio usar essa merda, mas não tem outra saída Então me enxeto, reinjeto na beira Vamos recomeçar a brisa Fica droga pesada, não posso ficar só com o vento Tá sentindo um déficit no túmulo Fago sua cara, porrada e porrada O efeito vai durar por mais um segundo Melhor que extrativa, melhor pra sofrer Por que hoje eu nunca lembro da cira Pra quem queria ter dinheiro fácil O alvo, o alvo vai dar trabalho Cara, eu não sei quem me botou a prêmio Pra ter tanto mercenário na minha porta Mas acha que vai ser fácil me matar É porque nunca me viu um cheirado de cola Qual foi sua comédia, talento demais Um soco, um soco, inglês na sua cara Você vai morrer, então diga pai pai Na ponta da faca ou no cano da arma Quando dá merda, cê chama o Caleb Pra recompensar mais difícil do mundo Pelo visto essa do que me pensei Rodou tanto ela que eu já fumei tudo Caca leve, essa bateu foda Caca leve, jurado de morto Caca leve, achista de forma Te hope essa porrada Te matou antes sure Tudo vê Noze Pxa, puxalar, print Mas estabame, remained to fumar Me ajuda não morrer Obrigado de ver Parceria, parceria, tá formado Caca leve, essa bateu for Caca leve, jurado de morto Caca leve, achista de forma Te hope essa porrada Te� 1400 Tudo vê Noze CACA LED Obrigado.